Olá pessoal, estamos com mais uma aula de nosso curso de Excel. Hoje estudaremos a função arredondar para baixo. Essa função pertence à categoria matemática e trigonometria do Excel. O que é que ela faz basicamente? Como o próprio nome diz, ela arredonda um número para baixo, até zero. A sua sintaxe é a seguinte, é, você tem igual, arredondar ponto para ponto baixo, abre país, número, arredondar e o número de dígitos que eu quero arredondar. Em que número? É qualquer número real que se deseja arredondar e o número de dígitos é o número de dígitos para o qual se deseja arredondar um número, não é? Bem, então vamos aqui com exemplos. Olha bem, eu vou colocar aqui, igual, arredondar ponto para baixo, não é? Eu abro parênteses, por exemplo, vamos arredondar o número 2,3, ponto e vírgula, eu quero arredondar com zero decimal. Então vamos ver o que é que ele vai fazer. Damos um enter, ficou o número 2, perfeito? Mais um exemplo, igual, arredondar ponto para ponto baixo, não é? Vamos aqui colocar menos 10,67, ponto e vírgula, arredondar para uma casa decimal. Vamos lá, ó, enter. Olha o que ele vai fazer, menos 10,6, porque o original era menos 10,67, ele cortou o 7 e ficou só o 6. Agora veja bem aqui, pessoal, como o negócio é interessante. Vamos supor que eu tenha aqui o número 3,89, não é? Aí eu quero multiplicar esse número aqui, vamos aqui aumentar para ficar melhor a visualização. Eu quero multiplicar o 3,89, não é? Vezes o número 2, não é? Isso aqui daria igual, vamos lá, igual, 3,89 vezes 2, daria 7,78. Vamos supor que eu não usasse 3,89, eu fizesse o seguinte, igual arredondar ponto para ponto baixo, 3,89 vezes 3,89, não é? Vígula, perfeito? Com zero decimal, não é? Damos um enter e ficou igual a 3. Se aqui eu tivesse o mesmo 2, que eu tenho aqui em cima, e fazendo a mesma multiplicação, não é? Que a gente fez, perfeito? O que é que poderia ocorrer, olha? O que é que poderia ocorrer, olha aqui, vamos botar a forma, vamos botar a forma de cima para baixo, que vai ser a mesma coisa de multiplicar o que está aqui, pelo que está aqui, olha, deu 6, por quê? Porque quando ele arredondou com zero caso decimal, ele não considera mais o ponto 89 que tinha aqui em cima, é como se ele desconsiderasse tudo e fizesse o número claro, 3 vezes 12. Vocês, no dia a dia da prática, vão observar em que situação não interessa isso a vocês de arredondar para baixo, não é? O dever escolar, na sua empresa e outras situações práticas do dia a dia. A função arredondar para baixo também pode ser usada em situações assim, por exemplo, eu tenho aqui um número, por exemplo, igual a 78 dividido por 9, não é? Aumentar aqui o tamanho da letra é 87, eu posso também fazer a função arredondar a referência a essa célula, arredondar ponto para ponto baixo, abre parênteses, vou nela aqui, peço para me dar uma decimal, 17, 1 decimal, e ele vai dar um resultado aqui, o resultado 8,3, porque tinha 8,67, ele põe 8,6, tá? Perfeito? Se aqui eu colocasse, põe, 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 78 dividido por 7, daria outro resultado, 1,1, pedi para ele arredondar só com 1 decimal, como só tinha 1 decimal aqui vista, ele ficou só com 1 decimal. Vamos estimar alguma decimal, vamos aumentar aqui, e tinha, porque estava invisível, então, na realidade, ele cortou e deixou só 1, né? Que é a situação de dízimas, perfeito? Pessoal, basicamente era o que tínhamos para a aula de hoje, espero que tenham compreendido as noções básicas da função arredondar para baixo, né? Grato pela atenção, continue a avaliar nosso canal e mandem seus comentários. Até a próxima!